E morreu na manhã desta quinta-feira a jornalista e a apresentadora Glória Maria. Ela estava internada em um hospital no Rio de Janeiro, onde tratava de um câncer com metástase no cérebro. Glória teve uma longa carreira no jornalismo, marcada por pioneirismos. Ao longo de 53 anos de atuação na Rede Globo, Glória Maria foi a primeira repórter a entrar ao vivo no Jornal Nacional. E inaugurou a era da alta definição da TV brasileira. Em reportagens produzidas por ela, Glória visitou mais de 100 países e protagonizou momentos históricos na TV, como entrevistas com chefes de estados e com ícones da música e do cinema internacional. E ele aceitou dizer uma palavra para os brasileiros. Michael, dê-me algo para os brasileiros, por favor. Eu te amo, Brasil. Com um estilo descontraído e envolvente, a jornalista mostrou ao Brasil culturas e lugares exóticos da África, Ásia e Oriente Médio, além de se aventurar em reportagens radicais pelo mundo. Aqui a gente tem a sensação de estar voando, dá pânico, dá medo, mas agora aqui é maravilhoso. A morte de Glória Maria repercutiu intensamente nas redes sociais. Na política, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que Glória Maria foi uma das maiores jornalistas da história da televisão e que foi repórter em momentos marcantes do Brasil e do mundo, entrevistou grandes nomes e deixou sua marca na memória dos brasileiros. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, enfatizou que Glória foi uma das maiores na profissão, mas para além disso, foi uma referência, especialmente para a população negra do nosso país. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, também destacou a importância da jornalista para as mulheres negras e disse que Glória Maria foi a primeira repórter negra da televisão e sempre vai ser lembrada como sinônimo de competência. Glória Maria deixa duas filhas, Laura de 14 anos e Maria de 15, que ela adotou em 2009.